Eu sou a Fernanda Viacava Eu fiz uma Bem uma vilazona Mas era uma vilãzinha que é a Val Da garota da moto Ela fazia muitas armações Para conquistar os homens Então ela Passava a perna em algumas pessoas E usava Da sedução Era essa a forma de vilania Dela Muito divertida Obrigado